A semana foi marcada aqui em TAPES pelo início do ano letivo, crianças e adolescentes retornando para as aulas e indo para as escolas. A Secretaria de Educação, através da Prefeitura, conseguiu atingir a meta. Todas as escolas municipais têm ar-condicionado em absolutamente todas as aulas. E por isso, o programa Conexão de hoje vai até essas escolas conversar com crianças e professores que estão desfrutando do ar-condicionado para melhorar ainda mais a capacidade de aprendizagem dos nossos alunos. E nós fizemos questão de vir até aqui a Escola Marta, que é considerada aqui no município como um modelo de gestão. Nós estamos aqui na turma de educação infantil, conhecida como Jardim de Infância, com a garotada aqui de 5 anos. Estão aqui brincando, se educando e principalmente num ar muito agradável, porque aqui, e como todas as escolas municipais aqui de TAPES, o ar-condicionado está presente, o que eleva ainda mais as condições educacionais tanto dos alunos, mas também como dos professores. E eu estou aqui com a diretora da Escola Marta para falar sobre essa evolução que teve nas escolas municipais aqui da cidade e que vem causando grandes elogios no Brasil inteiro e colocando TAPES como um grande modelo de gestão. Tudo bem contigo? Tudo bem, boa tarde a todos. Bom, a aquisição dos ar-condicionados, nós já estamos com os ar-condicionados desde o ano de 2016, está sendo muito produtivo. Como nós temos educação infantil, ensino fundamental e EJA, principalmente o pessoal da noite, o pessoal que chega cansado de um dia desgastante de trabalho, eles vêm com outro ânimo para a escola para estudar, principalmente em função da climatização, né? Então, isso veio só agregar ainda mais na escola. Bom, eu acabei invadindo o espaço, estou aqui na cadeirinha do Teodoro, porque eu quero saber dele o que ele acha do ar-condicionado, do que ele acha de ter uma turma assim geladinha. É melhor para aprender, é melhor para brincar com os alunos? O que você acha, Teodoro? É bom o ar. É? É geladinho? É geladinho? É. Gosta de vir para a escola? Sim. Não tem problema em acordar cedo? Não. Que horas você acorda? Bem cedinho. A gente percebe que hoje mesmo a temperatura vai chegar perto dos 35 graus aqui em Tapes. A gente chega aqui numa turma de 5 anos, estão todos calminhos, brincando, concentrados, a gente vê eles aqui, todo mundo conseguindo desempenhar sua atividade, é um fator realmente que ajuda, né? Com certeza, ajuda bastante nesses calores e inclusive eles pedem para os professores, se o professor esquece, né? Para ligar. Prof, está muito quente, não vamos esquecer de ligar o ar. E na segunda-feira, uma novidade no programa Conexão. São ideias que deram certo em Tapes, cases, empresários e empreendedores que vieram para a cidade, conseguiram se desenvolver e que agora geram emprego e renda aqui para o município. Conexão.